Os juros baixos não ajudam os investimentos de renda fixa e a situação vai piorar com a queda provável da Selic na semana que vem. Nesse contexto, tem muito fundo que está apanhando até da poupança. Sim, está perdendo da pior aplicação do mercado historicamente. Hoje, o Cafeína mostra quais são eles e para onde você deve ir agora. Você vai ver também a entrevista com Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES. Ele criticou os bancos privados, disse que o governo demorou para se entender com o Congresso e falou que todos vão virar japoneses por um tempo, já que o consumo vai cair com a pandemia. E no pitaco, os ruídos na política. Paulo Guedes apaga incêndios. O FED, Banco Central americano, dizendo que vai liberar a grana que for necessária e a Bolsa em alta. Não se esquece de deixar sua curtida e se inscrever no nosso canal, né, Sérgio? Exatamente, dá essa força para nós. Mande para amigos, para inimigos, para desconhecidos. Ande com camisetas, cafeína, com o YouTube que nós agradecemos muito o seu carinho. Sim. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao Cafeína. Os fundos de investimento são ótimos para quem não tem tempo de acompanhar o mercado diariamente. Você bota ali o seu dinheiro e uma equipe profissional escolhe os melhores ativos para investir. Mas isso não quer dizer que todo fundo é bom. E na crise, isso fica ainda mais evidente. Esse é o menu do dia? Exato. Vamos falar de fundos. Fundos que estão perdendo a poupança, Sérgio. Os fundos que estão afundando. Que vergonha. Vergonha para você, seu gestor que perde da poupança. Você devia ir para o cantinho da vergonha. É. Mas tem algumas explicações. A gente vai falar sobre isso. Sempre tem. O que a gente tem aqui, Sérgio? A Ambima, que é a entidade que representa os fundos de investimento, o mercado de capitais. E o Vinícius Araújo, que é a rede de fundos lá da Desinvest. A gente juntos pegou, então, separou esses dados. Fundos de renda fixa já perderam 100 bilhões de reais em captação líquida esse ano. O que é captação líquida? É o resultado entre tudo que entrou nos fundos, tudo que foi depositado e tudo que foi retirado. Então, está aí com esse saldo negativo de quase 100 bi. Já as outras classes estão com uma captação positiva, ações aí liderando as captações ao longo do ano, de janeiro até 24 de abril de 2020. Aí o que a gente tem total resultado da indústria de fundos é um resultado negativo de quase 35 bilhões. Ou seja, as pessoas tiraram mais dinheiro do que colocaram nos fundos de investimento nesse ano. E aí, Sam, se a gente comparar com o resultado do mesmo período, quase o mesmo período do ano passado, mas nos meses de janeiro a abril, com abril fechado, no ano passado foi uma captação positiva de 53 bi. Então, a gente tem aí uma queda forte sobre o ano passado. E renda fixa foi o que mais perdeu. Por quê? Porque a renda fixa está cada dia pior. Pior para quem investe, porque também tem os fatores positivos. A gente, desde o início da série histórica da Selic, a gente nunca teve uma renda fixa tão baixa. E para piorar, tem aquele questão da... Por causa da Selic na mínima histórica, que influencia o rendimento da renda fixa. É, a gente já falou isso, que a Selic é o primo e irmão da OCDEI. Que a gente até, até um legal que a gente fez aqui explicando a OCDEI. O que é a OCDEI? Então, fica baixo. Os fundos normalmente investem ou direto em papéis do governo brasileiro, os fundos mais conservadores, que rendem basicamente o OCDEI ou em papéis que são atrelados ao OCDEI. Então, cai a Selic, cai a expectativa de juros, também caem os prefixados. Aí vai tudo por água abaixo. Claro que a gente fala para todo mundo, olha, passado não quer dizer futuro, passado não quer dizer futuro. Mas o cara olha, vê. Muitas vezes os fundos ganharam, porque quando cai a taxa ele ganha. Mas fala assim, ó, vamos lá e vamos tirar isso daqui que está pagando muito pouco. Mas é difícil, porque a gente precisava mapear todos os dados financeiros das pessoas para saber o que é investimento para gasto e o que é saque para você estar só remodelando. Mas eu acho que é super válido esse cenário aí, esse recorte, principalmente da renda fixa. Sam, o Vini falou comigo, ele explicou também que acontece um movimento parecido com o que você falou. Talvez você tenha falado mais num prazo mais curto. Mas também no longo prazo, a gente tem expectativa de aumento de juros. Então, a curva abre. Com isso, a precificação dos títulos cai hoje, né? Dos pré-fixados. Exato, dos pré-fixados. Então, esse efeito de marcação a mercado, que eu vou botar o card para quem quiser entender melhor, também afetou bastante os fundos. Porque eles têm que mostrar para os cotistas quanto que aqueles títulos valeriam naquele dia se fossem resgatados. E aí aparece uma rentabilidade ali negativa, as pessoas vão sacando. Não, mas só porque... Também não é só porque mostrar. Porque se o cotista pedir o saque, o gestor vai vender para aquele direito. Então, um negócio que vale, marcação a mercado é importante. Então, você comprou o dólar. Ah, eu comprei a 2. Quer dizer que eu não ganhei dinheiro porque eu não vendi, não. Hoje ele está valendo 5 e pouco. Você já ganhou. Você vendeu ou não é outro problema. Então, qualquer que seja o ativo, ele vale quanto te dão por ele. Esta linda TV, por exemplo, eu não sei quanto vale, mas vale menos do que quando compramos. Porque porque já está usada. Então, se você ficar nervosa comigo, que nem você fica, e pegar uma marreta e dar na TV, o que vai perder? A gente não vai perder o dinheiro que gastamos, e sim o quanto dariam por essa TV. Se a Priscila fizer isso, nós vamos fazer uma vaquinha para comprar uma TV inquebrável. Ou, Semi, então, marcação a mercado, a gente pode falar assim, é quanto que te pagariam naquele dia por aquele fundo, né? É o seguinte, vale quanto pagam. Não é quanto você pagou, é quanto te pagam por isso. Essa é a definição. Muito bem, Semi. Então, vamos para a próxima tela. O que a gente tem aqui? A gente tem um levantamento que foi feito pela Morningstar, que é um dos maiores provedores de dados de fundos de investimento do mundo. Daí o Gabriel Fenilli me ajudou aqui nesse levantamento. O que ele mostrou? De 654 fundos de renda fixa, isso é um levantamento feito no acumulado de 2020, 468 ou 71% conseguiram perder a poupança, que já está rendendo muito pouco. O que a gente tem aqui? A gente tem um levantamento que foi feito pela Morningstar, que é um dos maiores provedores de dados de fundos de investimento do mundo. Daí o Gabriel Fenilli me ajudou aqui nesse levantamento. O que ele mostrou? A taxa média dos fundos que perderam da poupança, desses 71%, é de 1% ao ano. A taxa dos fundos que ganham da poupança média é de 0,5% ao ano. Só que desses 154, tem fundos que cobram taxas caríssimas, 70% cobram acima de 2% e 12% acima de 3%, Semi, Dena. Qual que é o problema? É que, principalmente em bancos grandes, o gestor vai lá e compra o papel do governo. Ou seja, ele está ganhando 100% da Selic. Está ganhando Selic. Se a gente for pensar, vamos arredondar. Vamos supor que a taxa Selic tivesse 4%. Você cobra 1%, para dar 100% da Selic, você precisa ganhar 5%. E aí, 5% ao ano, você paga 1%, fica com 4%. 5% em cima de 4% é 125%. Então, o cara não consegue. Aí, você desconta imposto. Tem que descontar imposto. Imposto, dependendo, vai ser que vai, no caso de longo prazo, 15%. Então, aí. Mais de 2 anos. É, se ele está com 3,75, tira 1, vai para 2,75. Tira 1, dá 2,20. Aí, perde da poupança mesmo. Então, o problema está na taxa de administração. Porque, para o cara cobrar uma taxa dessa, ele precisa ter investimentos tão incríveis que pagam isso, pagam o imposto disso. Ou seja, se é para ganhar 100% do CDI, você pode fazer o Tesouro Direto. Se é para ganhar 100% de CDI, você pode fazer o CDB. Não faz muito sentido você ir para um fundo para ter uma rentabilidade que você pode fazer sozinho. Porque aí, o gestor não está agregando muito, mas está te cobrando uma bela de uma taxa. Até 0,52, ganha da poupança. É. Mas, ganha do Tesouro Direto? Provavelmente, não. Então, você tem que comparar, assim, o Tesouro Direto com R$30,00 eu tenho acesso, tá bom, com cento e poucos reais, lá o Tesouro Selic. Então, assim, eu estou pagando o gestor, mas ele faz um trabalho descontando as taxas que me dá mais que o Tesouro Direto. Se a resposta for não, você tem que ir para o Tesouro Direto. Se for sim, aí... Isso na renda fixa, né? Isso na renda fixa, porque a gente está supondo renda fixa conservadora, né? Porque aí o cara põe essa taxa e acontece isso. Porque, Seme, eu falei com o Vini, daí eu falei, tá, então para onde a pessoa vai, né? Aí ele falou que tem a opção, por exemplo, da pessoa ir para um fundo multimercado. O fundo multimercado é aquele que aplica tanto renda fixa quanto variável. Então, eles são mais balanceados, eles vão usando a melhor estratégia de acordo com o cenário. E ele falou também dos fundos de ação que tiveram uma redução no preço das cotas, sofreram bastante aí com essa baixa da bolsa. Então, eles podem estar com preço atrativo também para a pessoa entrar. Sim, é, diversificar sempre é importante, mas a renda fixa tem que tomar muito cuidado mesmo, principalmente quando são gestores que estão comprando papéis que você poderia comprar direto. Vamos jogar, então, o assunto para frente, Seme? A gente vai mostrar essa última tela aqui, que a gente está vendo. O que acontece? A gente tem aqui, então, as previsões de Selic. Está mudando muito a previsão da taxa de acordo com a curva futura, mas o Guilherme Artman, que é gerente de renda fixa lá da Enzim Invest, ele me passou que existe uma probabilidade de 75% da Selic, na semana que vem, cair para 3,25% ao ano, cair 50 ponto percentual, meio ponto percentual. Isso, daí levaria a Selic para 3,25%. Mas existe também uma chance ainda da Selic cair para 3%, aí aqui eu comparei. Poupança, como é que fica? Fica um horror, Selic a 3, 2,10%, é triste. Está menor que a inflação. Isso, e com 3,25%, 2,28%. Aí a gente vê aqui, Seme, o que eu fiz? Eu coloquei fundos que conseguem 100% de CDI, com 0,5% de taxa, com 0,5% de taxa. Mas aqui já está descontado o imposto? Já está descontado o imposto, só que é em um ano, no prazo de um ano. Um ano. Se for dois, é menos imposto. Exato. Daí vem aqui. Fundos que pagam 70% de CDI, que isso é mais próximo da realidade, os fundos pagando 70% de CDI, fundos de renda fixa, com taxa de 0,5% e taxa de 1%. O pior cenário, Seme, e que não é incomum da gente encontrar, é realmente um fundo que paga 70% de CDI com taxa de 1% do ano. Mas aí que está. E olha quanto que eles rendem no ano. Mas aí que está. Ele paga 70% porque tem taxa de 1%, porque quando vai a taxa lá no aplicativo, já é descontado. Então, quer dizer, você não consegue fundo de 1 pagando 100% de CDI, a não ser que seja um fundo já arriscado. Porque ele está ganhando bruto, se a taxa for 3%, ele está ganhando 4%, entendeu? Ele está tendo que render 4%, que é 133% do CDI, para te devolver 100%. Então, para ganhar 133% do CDI, ele não consegue comprar o papel do governo. Ele vai ter que ir para a empresa que arrisca mais. Aí eu pergunto, por que você não compra, então, um CDB que tem FGC? Por que você não compra uma LCA? Então, esta é uma indústria que, ou o gestor vai ter que ser muito bom para comprar papéis que rendem muito, fazer uma boa gestão de risco, aí tem risco de crédito, porque se ele aloca lá e a empresa dá calote, ele dança, ou se não, você vai tocar seu barco, você vai lá no seu CDBzinho, vai no Tesouro Direto e aí que está. Ou seja, a indústria não será mais a mesa, porque as pessoas não são mais trouxas. E Semi, olha que curioso, esses fundos que pagam 70% de CDI com taxa de 1%, eles estão rendendo 1% líquido no ano. A gente teve momentos aqui no país que a gente mirava investimentos que pagavam 1% ao mês e a gente não tem mais aí um rendimento de 1% ao ano. É verdade. Momentos ativos. Então, é uma indústria que será mudada. E a Easy Invest, nosso parceiro aqui, está ajudando a mudar. Por quê? Porque quando você vai lá num banco grande, ninguém te dá bons CDBs. Vai lá para o seu gerente do banco grande, pergunta se tem CDB pagando 105% do CDI com liquidez diária, pergunta se tem 140% do CDI, mesmo com liquidez no resgate. Não tem. Mas as corretoras, a Easy Invest é um grande símbolo, conseguem esses produtos. Então, está pressionando. Porque aqui é muita gente de banco grande que não conhece os investimentos. E é por isso que o Invest News existe, para a gente poder te ajudar. Então, tem CDBs, tem fundos com CREA. E não é só CDB, é outros fundos mais arriscados. É, que eu estou falando das coisas de mínimo risco. De mínimo risco. Boa, sim. Mas tem vários outros produtos. Muito bem. Gente, o Samy bateu um papo com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, que é ex-presidente do BNDES, ex-ministro das Comunicações do governo, Fernando Henrique Cardoso. E nessa conversa, que foi conduzida junto com o Fábio Macedo, que é diretor comercial desse Invest, O economista avaliou a condução da equipe econômica na crise e criticou os bancos privados. Vamos ver um trechinho. Primeiro é o seguinte, o presidente do Banco Central me surpreendeu como keynesiano. Eu não sabia que o neto do Roberto Santos tinha a vocação keynesiana que ele tem. Mas todos os bancos centrais foram. Se você olhar os bancos centrais no mundo, menos um pouco a Europa, porque lá tem o pessoal da Alemanha e da Holanda que segura, fizeram coisas que ninguém podia imaginar. Nem o keynesiano. E vê o Banco Central comprando título privado, alguma coisa. E o Roberto Campos aqui fez o que precisava ser feito. Então, ele não é o problema. O problema é que o Paulo Guedes, me parece, também percebeu que o discurso que ele tinha era por uma situação que nós tínhamos antes. E que, portanto, ele entendeu esse novo desafio e ele fez medidas fiscais que depois ele vai ter que explicar para os amigos dele lá da PUC do Rio. Então, não é esse o problema. O problema é que aqui demorou um pouco essa interação entre o governo e o Congresso, principalmente nessa questão dos estados e municípios. Mas o que nós fizemos aqui foi na direção correta. Eu acho que podia ter sido até um pouco melhor. Mas aí dependeu dos bancos privados que, como sempre, fecharam as portas. Gente, no canal da Eisenvest tem a entrevista completa, na íntegra tem uns 30 minutos. Sam, eu destaquei também outros pontos que ele criticou o plano lá da Casa Civil, falou que o Brasil não precisa de um plano Marshall agora, não precisa ver gastos públicos agora, tem que pensar no momento para depois ver como a gente vai fazer a retomada. Ele falou que o Guedes demorou para falar com o Congresso, falou que vai virar todo mundo japonês por um tempo, o consumo vai ser baixo, a gente pode ter deflação. E ele falou também que talvez a gente precise de um segundo estímulo keynesiano mais para frente. Você concorda com as coisas? Não, eu acho que tem alguns pontos muito interessantes. Primeiro, de fato, demorou para vir aquele auxílio. Lembra que estavam falando de R$200, aí era só para o grupo, aí foi. Aí o Nhonho, qual é o nome dele? Rodrigo Maia. Ele foi lá e falou, não, porque não dá para nada, tem que ser no mínimo. Aí o Bolsoco, o que ele fez? Pôs para R$600. Mas demorou, tem gente que está com dificuldade para receber. Isso, eu concordo com ele. Agora, falar que todo mundo é keynesiano, todos os economistas mainstream, que são heterodoxos... Keynesiano é que gasta, né? É, Keynesiano é meio que vamos gastar. Um jeito bem grosseiro falando. É, que quer o governo maior no Estado. Os ortodoxos, por exemplo, o Departamento de Economia de Chicago, que são os principais, vão lá, vão lá, e falam assim, não, eu preciso ajudar momentaneamente, por alguns meses, essas empresas, a gente já deu o exemplo aqui. Eu tenho uma agência de turismo, estava se pagando, é eficiente, beleza. Acontece a pandemia, o cara vai quebrar. Aí você fala assim, eu vou te ajudar, é para você não quebrar, mas quando voltar ao normal, você anda com as próprias pernas. Os keynesianos, não falam isso. Eles são tipo indústria de automóvel, tem uma indústria que é uma porcaria, aí você fica injetando dinheiro, você fica injetando dinheiro, fica protegendo. Aí você fica, você, a sociedade, fica financiando o prejuízo e a improdutividade, a incapacidade daquele setor. O Brasil é ótimo nisso. Então, nisso eu não concordo. Eu acho que você tem que ajudar neste momento, porque as pessoas não estão indo trabalhar, não é uma ineficiência que não se sustenta. Então, eu vejo dessa forma. E a crítica ao governo e aos bancos privados? Não, a crítica ao governo, o governo demorou para se entender com o Congresso? Eu acho que demorou, demorou, tem ruídos. Mas também não sei se é culpa do governo ou também é culpa do Congresso, porque também não é fácil. Você chega lá, todo mundo quer tirar o seu, quer se aproveitar da crise, tem um negócio político. Agora, banco privado, eu também não entendi. Por quê? Ele acha que o banco privado, o Itaú, o Bradesco, tem que ajudar? Não, o banco privado, ele pega os interesses dele. Até acho que os bancos são, muitos fizeram doações. É notável isso. Mas ninguém é obrigado. O cara é obrigado? Não, eu acho que você faz leis, você dirige para as pessoas buscarem o que é melhor para elas dentro da Constituição, dentro do possível. Então, eu não vejo assim, ah, o culpado dessa crise é o Bradesco e tal. Não vejo dessa forma. Eu acho que quanto mais bancos, mais concorrência. Então, se não estão repassando, é porque não tem concorrência. Então, devia ter uma forma de concorrência. Tanto é, aí você fala, vamos fazer banco público. Aí a Caixa fez lá o aplicativo, não funciona aquela porcaria. E aí vai fazer o quê? Então, também tem que pesar isso. Mas ele é um economista muito respeitado, muito experiente, gostei muito, foi uma honra entrevistá-lo. Dá uma conferida lá no site da Easy Invest, correto? Isso, no canal do YouTube. No canal do YouTube. YouTube. Para a galera. Bote os cards. Muito bem, Semi, dando a hora dos pitacos. Vamos ver aqui o primeiro pitaco do dia. Primeiro pitacos. Então, Semi, a gente tem aí inflação que corrige o aluguel, o IGP-M desacelera para 0,8%. E a gente tem um IGP-M acumulado de 12 meses em 6,68%, quase 7%. Sendo que o IPCA, que é o índice oficial de inflação, se a gente pegar o IPCA 15, que é o último dado que apareceu, estava menos de 3%, se não me engano, em 12 meses. É, mas vamos lá. E é o índice que corrige o aluguel, né? Conta pra gente. Vamos falar de abril. O IPCA 15 deu negativo. Ou seja, os preços diminuíram em média de fevereiro para o Brasil. Muito pouco. Aqui já subiu. Subiu 0,80. Você fala 0,80 é pouco? Não é. Não é pouco. Porque se subir nisso, sei lá, vai dar mais de 10% ao ano. Porque 0,8 disso. Então é alto. Por que que deu isso? Porque o IGP-M, o pessoal usa muito pra aluguel, mas ele não é feito pra isso. Ele é um índice de inflação. Qual que é a história? Antigamente, ninguém confiava nas inflações oficiais que eram o IPCA. Então, o mercado dá seu jeito. Qual que é o seu jeito? Criando outros índices. A FGV criou o IGP-M. E muita gente, por não confiar no governo, falou, eu não vou pôr no meu contrato esse índice manipulado do governo. Naquela época. Hoje, o pessoal acredita no IPCA. Tem boa confiança. Eu acredito que é sério o IPCA. Mas o pessoal fala, não, vai fazer aluguel comigo, vai pôr o IGP-M. Então ficou como a inflação do aluguel. Mas o IGP-M, ele não foi feito pra isso. E ele tem um componente muito grande, que é o IPA. 60% do IGP-M é o índice de preços ao atacado. Preços ao atacado, as empresas comprando em grande quantidade. Muito ligado ao dólar. O dólar, parou. Então isso puxou muito o IGP-M. Então, o que eu acho que seria bom é as pessoas não indexarem seus contratos ao IGP-M, a não ser que vocês sejam empresas que tenham algum vínculo. Porque esse custo não traduz o custo de vida das pessoas. O IPCA, ele é uma tradução mais fidedigna. Muito bem, sejam entendendo. Eu gostei da explicação. Agora, cadê a bonequinha de Prissólia? Tá com o Ionho. Ela vai fazer a chiquinha do Chaves. Ai, meu Deus. Tem o Ionho, tem o Seu Barriga, tem quem mais? O Seu Madruga. Seu Madruga são os keynesianos que não querem pagar o aluguel da dívida, que é o juros. Quem mais tem? Tem a bruxa do 71, que é a Dilma. Professor Girafales. Professor Girafales. que é o Fernando Henrique, que tem aquele jeito. Tem em toda. A gente vai fazer a turma do Chaves da economia. E você, quem é, Sérgio? Eu sou o Chaves, que só se ferra e fica dentro do barril. Ai, tá bom, Sérgio. Bom, depois dessa aula, ele deu uma explicação ótima e ele vem e faz essa coisa, assim, fala essa coisa maravilhosa pra vocês. Cadê a bonequinha, Priscila? O povo tá me perguntando na rua. Eu vou comprar as coisas. Vamos falar de bolsa, então? Vamos. Vamos falar do fechamento da bolsa. Vamos, fechou. Então, olha só. O Ibovespa fechou em cerca de, uma alta de quase 2% e o dólar, a gente tem, deixa eu ver o dólar aqui, caiu 2,34% aos 5,38. O dólar que tava a 5,66 no começo da semana, né, Sérgio? E o Ibovespa então fechando aí acima dos 83 mil pontos. Agora vai, hein? Será? Tomara, mas não sei. Falo isso só pra animar a galera. O que tem acontecido? Boas notícias internas, né? Aquele, a tentativa de abrir, investigar, o negócio do Bolsonaro parece que deu uma aguada, vai demorar, então isso também tira a chance, ou zero a chance de impeachment. Também você vê o Paulo Guedes aí um pouco mais forte, o que o mercado gosta, porque tem um, tem uns militares que querem gastar muito dinheiro, quer torrar o dinheiro, então, todo mundo fica feliz, porque achando, a economia não está à deriva. A deriva no sentido que, claro, a gente está perdendo muito dinheiro, que, no sentido que... Existe um compromisso fiscal. O de longo prazo. Então, isso foi visto com os bons olhos. E você, quais são os seus destaques? daí teve também, só pra destacar, teve o FED, o Banco Central Americano, que falou que vai manter os juros próximos de zero enquanto for necessário, disse também que vai injetar na economia o dinheiro também que for necessário enquanto a crise durar. Isso daí também animou o mercado. Daí tem as reaberturas mais detalhadas, mais detalhes dos planos de reabertura na Itália e na Espanha, que vão ser a partir do dia 4, na França, a partir do dia 11. O Guedes também falou que o compromisso fiscal vai ser mantido e que a retomada vai ser por gasto privado e não público, como previa o plano lá da Casa Civil para o Brasil. O plano que é perigoso. Agora, Sam, teve uma outra informação também, que o Mansueto Almeida disse que o nosso déficit, nosso rombo, deve chegar a 600 bi nesse ano. Com isso, a relação com o PIB, na verdade, o déficit PIB, vai chegar a 8% nesse ano, sendo que no ano passado fechou abaixo de 1%. Então o negócio está indo para a casa do chapéu. O que você está rindo? Porque achei que você ia falar um palavrão aqui. Não falaria isso. É uma pessoa muito educada. Jamais, né? Jamais eu falaria um palavrão. Que bom, Sam. Que bom. Então, é isso. Tem mais pitaco? Não, acabou. Acabou. Agora, como estão seus amigos na North Korean University? Você viu lá O Morto Muito Louco? O cara morreu? Ninguém sabe, né? Aí ficam arrastando ele. Você já viu esse filme? Vejam. O Morto Muito Louco. É um filme péssimo, mas é engraçado. Então, vai ter feriado, né? É, vai ter feriado. Eu não venho. Você vem? Feriado? Não. Então, até segunda. Um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.